Um bombeiro está preso suspeito de matar um homem depois de uma briga de trânsito. Disse que o tiro foi acidental, mas a família da vítima contesta. 53 anos, pai de três filhos, marceneiro. Carlos saiu de casa para fazer um favor. Um amigo pediu ajuda para levar a enteada ao trabalho. O marceneiro topou dirigir. O amigo, o filho de dois anos e a enteada entraram no carro. Ela ficou trabalhando. Os três voltavam para casa. Os amigos já estavam quase chegando em casa. Carlos fez uma manobra mais ali atrás que desagradou um motociclista. Foi uma fechada, coisa comum no trânsito. Mas o motoqueiro não aceitou e seguiu atrás do carro por alguns metros. Alcançou Carlos exatamente aqui, nesta rotatória, na rua Gonçalves Ribeiro, no Jardim Helena, Zona Leste de São Paulo. O amigo de Carlos foi testemunha. No boletim de ocorrência, ele relatou que o motociclista parou ao lado do motorista e sacou uma arma. Naquele momento, ocorreu o único disparo que acertou o marceneiro. A testemunha relata que o atirador, de nome Gregory, começou a gritar assustado, como se o disparo tivesse sido acidental. Por um descuido, ele fechou o motoqueiro, pediu desculpa, seguiu seu caminho e, acreditando que seria uma coisa normal, o motoqueiro seguiu ele. Na hora, Gregory se mostrou surpreso com o que tinha acabado de fazer. Primeiro, ele disse que era policial militar. E aí, ele entrou no carro, assumiu o volante e dirigiu por aqui, até o hospital mais próximo. Mas Carlos não resistiu e morreu no caminho. Gregory, na verdade, é oficial do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Guarulhos. Depois de ir ao hospital, ele procurou uma delegacia. Apresentou a pistola de onde partiu o tiro, que matou o marceneiro. A arma era de uso pessoal e ficou apreendida. O bombeiro foi detido em flagrante e passou por audiência de custódia. A justiça decidiu que ele deve continuar preso até o fim da investigação. Bom, esse bombeiro despreparado, mal treinado, ele simplesmente atirou pra matar o meu irmão. E eu quero justiça, eu quero que ele fique preso. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Intencionalmente ou não, eu quero que ele pague pelo que ele fez.